Desta forma da tecla que ele criei Moa o céu Antigos espíritos do mundo do sonho Transformem Moom-Rá O céu eterno em Moom-Rá O mestre do sonho Lanço feitiço do mestre do sonho Adormecidos Dundercats Eu controlarei os seus sonhos Breve, muito breve Seus piores pesadelos Se tornarão realidade Adormecido Dundercat Eu, Moom-Rá O mestre do sonho Ordeno que apareça seu eu do sonho Diante de mim Levante Dundercat Eu sou seu mestre Agora Fala o que eu mandar Eu obedecerei Se por acaso Você Moom-Rá Me pegar Submeta-se ao mestre do sonho Suas armas Suas armas se virarão Contra 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 você Agora Eu terei que destruir O maldito arremesso Significa que Eu já estou Uma única coisa a fazer Para o Thunder Tank Vem aqui Submeta-se, Pantro Sou eu Sou eu Vou um lar O mestre do sonho Posso deter seu pesadelo Hehehe Não consegue enfrentar Moom-Rá O mestre do sonho Adormecida Thundercat, eu morro. O mestre do sonho, ordeno que apareça seu eu do sonho diante de mim. O mestre do sonho.